Fala pessoal, beleza? Tô indo para a Feicon a maior feira de construção, reforma e arquitetura da América Latina Achei que não ia ter, mas me surpreendi com a reportagem lá na TV E tá rolando, hoje é o último dia Tô partindo aqui do ABC Paulista, vou indo lá para mostrar para vocês as principais novidades Eu tenho três canais no YouTube Um de ar-condicionado e refrigeração, um de elétrica E o outro que eu posto de tudo um pouco Então eu vou estar gravando aquilo que eu achar de mais interessante para cada canal Essa entrada vai ser o mesmo para tudo Beleza? Se você tá começando na construção civil Como encarregado, empreiteiro Tá entrando como autônomo Vou deixar várias dicas para você Não ser enrolado por aqueles profissionais que você contrata Eu mesmo toquei obra durante nove anos E já tive, quase que assumi prejuízos grandes Porque pessoas que eu contratei falaram que eram profissionais Quando eu dei as costas fizeram a maior cagada lá E quase que sobra para mim Então vou deixar muita dica para você Ficar esperto com isso E não cair na lábia desses curiosos aí O cara trabalha de ajudante aí Três meses, seis meses Comprou umas ferramentinhas E sai por aí dizendo que é profissional A gente não conhece Não tem motivo para desconfiar, né? E acaba entrando numa roubada aí Beleza? Deixa o camarada lá Confiante que ele tá fazendo as coisas direito Daqui a dois, três meses O cliente liga Para você ir refazer um serviço E assumir todos os prejuízos Então fica ligado nessa série de vídeos Que eu vou fazer Vou deixar uma playlist somente Para esta feira Feicom Aqui em São Paulo Falou? Tô indo aqui por São Bernardo do Campo Vou pegar a SP 160 Sentido capital E já chegando lá Acho que a altura do quilômetro 12 Da SP 160 Sentido capital A gente já sai E acessa O pavilhão da A Expo Ipirã Imigrantes Exo Expo Imigrantes Acompanha Nossa viagem aí Para quem não conhece Para quem não conhece a região Entrando aqui à direita Seria a Anchieta SP 150 Aí eu vou seguir em frente Pelo Batistini E pegar a SP 160 E aí eu vou seguir em frente E aí Tchau, tchau. Aqui é conhecido como a Rota dos Restaurantes, Avenida Sevidei de Marte, ou de Marque, São Bernardo do Campo. Aqui do meu lado esquerdo está a Volkswagen, a montadora, uma das maiores montadoras aqui da região, acho que é a maior, do meu lado esquerdo. Logo lá na frente tem as tintas suvinil, muitas indústrias nessa região aqui. Pátio de transportador, então, nem se fala. Aqui do meu lado esquerdo, logo lá na frente, tem um acesso ao Swiss Park. Condomínio de alto padrão, condomínio de luxo, tem vários artistas lá, que tem casa lá, inclusive o Frank Aguiar. O Canzil dos Teclu, faz transporte de carros para o Brasil inteiro. É só para armazenar veículo. Você que é caminhoneiro, profissional, tem o sonho de vir para São Paulo, de repente você pode, o teu próximo emprego pode estar nessa região aqui. Estou ainda na CVD e D-Marque. Ali na frente, à esquerda, é a entrada do... É a rua que vai dar acesso lá ao Swiss Park. Vamos tocar o barco, ainda na Avenida CVD e D-Marque, São Bernardo do Campo. Aquele prédio azul ali na frente, com aquela lata de tinta em cima, aqui do meu lado esquerdo, são as indústrias Souvenir. As tintas mais caras do Brasil. Mas tem qualidade. Essa região aqui do ABC Paulista, eu acho que aqui em São Paulo é onde que se concentra o maior número de indústrias. Indústrias grandes mesmo. Aqui é a Basf. Tinta Souvenir. Vamos embora, vamos embora. Então são 10h17, quero gravar pelo menos uns 10 vídeos lá. Procurar setores de impermeabilização, hidráulica, elétrica. Não sei se tem, mas se tiver alguma coisa sobre ar-condicionado também. Uma das maiores transportadoras aqui da região é a videira-transporte. Essa daí, ó. Os caras têm uma frota de quase 300 caminhões. Os caras têm uma frota de quase 300 caminhões. 을 saiba vários outros atrás. Tem uma frota de quase 300 caminhões. Legenda Adriana Zanotto 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 Esse trecho aqui já é de Adema, ABC Paulista Tem muita indústria em Adema, muita mesmo, muita, 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 muita Inclusive uma das maiores indústrias Que com certeza quando você nasceu ela já existia É as cadeados papais Fica logo ali na frente Eu não gosto de correr Aqui a velocidade máxima é 120, mas eu sempre vou na maciota 90, 100, 100 no máximo, nunca fui fã de correr não Tem um sobrinho que ali, bicho é piloto de Fórmula 1 Chega puxar 180, mas eu não curto muito não Fico na pista central pra não encher o saco de ninguém Quem quiser ultrapassar vai pela direita, pela esquerda Outra indústria grande que tem aqui nessa região é a WEG Ela faz montagem, construção e montagem de motores elétricos Provavelmente esse mesmo vídeo eu vou colocar em todos os meus canais É praticamente um vídeo de entrada, né? Mas aí eu vou procurar gravar Assuntos de interesse de cada público, de cada canal De elétrica, vou ver se tem alguma coisa lá de elétrica Certamente deve ter De ar-condicionado No outro canal que de tudo eu posto um pouco Vou ver alguns assuntos interessantes lá Entretido aqui gravando, até esqueci o... De lhe dar o farol Mas aí com a confusão danada Não sei, os falam que não precisa mais Só quando é pista dupla simples Vamos pensar que não chegou a multa Outra coisa também que eu não sei como que os caras conseguem ver Você com o farol fechado Apagado Chegou uma multa de farol apagado nessa mesma rodovia aqui E eu tenho certeza que eu não vi um guarda Nem um, nem... Não sei se é os radares aqui, sei lá Só se é os radares, monitoramento, né? E eu não vi guarda E chegou a multa que o farol tava apagado A papaz aí, ó Aqui do nosso lado direito, essa torre aí, ó Que aliás tá até inclinada É a caixa d'água dela E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto